Vaqueiro Essa vai tocar no som do Fabinho O original e bom do bom Repertório novo Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Repertório novo O meu cavalo estranho O meu chapéu estranho Minha bota estranha Minha roupa estranha Minha saída estranha Minha carreira estranha Minha puxada estranha O boi vai rolar Repertório novo Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Meu paredão é estranho Meu médio é estranho O bravo é estranho Deixa rolar O volume é estranho Minha namorada é estranho Todo final de semana Ela deixa eu parar Escuta vagabundo Olha que diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho O vaqueiro é estranho Meu cavalo é estranho Minha vida é estranha Quem quiser pode olhar A luta do tratador Põe aos cavalos E hoje tem vaquejada Eu já vou é ganhar Olha a vaqueirada Olha que diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Isso é Jetsu Rocha O vaqueiro é diferente O revertório mais atualizado No Brasil, menino Oh, música Meu paredão é estranho Meu médio é estranho O bravo é estranho Deixa rolar O volume é estranho Minha namorada é estranho Todo final de semana Ela deixa eu parar Escuta, menino Olha que diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho Jetsu vaqueiro Ganha, menina Mais vaquejada do Brasil Isso é Jetsu Rocha O vaqueiro é diferente Repertório mais atualizado do Brasil Suamusica.com Agora é TN gravações Oh, música Na moral, tá bom pra você?